We back boys, mais um vídeo de Tear List e hoje eu vou estar ranqueando os pokémons tipo lutador Só que antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem o like caso estejam curtindo a série E quero convidar vocês a darem suas opiniões aqui nos comentários Bom, nessa Tear List eu vou pesar um pouquinho mais no metagame da Smogon Porque no VGC, atualmente o tipo lutador não tá sendo lá grande coisa E o primeiro pokémon que eu vou pegar aqui é o Primeape Bom, Primeape desde a sua criação nunca foi relevante, nem na Smogon nem no VGC Mas ele é um bom pokémon aonde ele tá, que é em PU Mas como ele teve que descer muito pra ser usável, eu infelizmente vou ter que colocar o Primeape em F Hitmonchan, mesma coisa do Primeape, nunca foi relevante Mas é um excelente pokémon na Tear List que é PU E eu também vou ter que colocar em F Polioref, ele também se enquadra no mesmo requisito do Primeape do Hitmonchan Só que eu diria que ele é um pouquinho pior do que esses dois Pois eu vejo ele com menos frequência no competitivo Mas eu ainda acho que ele merece estar em F Machamp Machamp foi o primeiro pokémon do tipo lutador que foi viável no competitivo E se eu não me engano, ele foi muito bom na segunda geração Depois disso, Machamp voltou pro meta na geração 4 Quando ganhou no Guard e na Dynamic Punch Virou um sólido lead naquela época E é um pokémon que apareceu de vez em quando no VGC Apareceu na quarta e na quinta geração Então, com tudo isso dito, eu vou colocar o Machamp em C Hitmonlee, ele é um pouco melhor do que Hitmonchan Mas ele só é útil em Tears muito baixas E mesmo assim, ele tem uma grande competição de pokémonos lutadores na Tear List ali, tá? E nunca foi relevante no VGC Então, eu vou colocar o Hitmonlee apenas acima do Hitmonchan Vou colocar em E Mega Mewtwo X Ele é um bom pokémon Mas, na minha opinião, ele não é uma boa Mega Em Ubers, tem Megas bem melhores do que ele Como Salamence e Gengar Já no VGC Ubers, Mega Mewtwo X nunca foi usado O Mewtwo não é lá um grande pokémon nesse meta E eu vou colocar o Mega Mewtwo X em A Hitmonstop Nunca foi bom no metagame da Smogon Pelo menos em Tears altas Em Tears baixas, ele até que é decente Já que tanca bem nos dois lados E ainda tem acesso a Rapid Spin Mas no VGC, esse pokémon foi bom Na geração 5 E um pouquinho na geração 6 também E pra esse pokémon em específico Eu vou pesar um pouquinho o formato do VGC Principalmente pelo fato desse pokémon ter sido campeão mundial em 2016 Na equipe do Wolf Glick Então, eu vou colocar o Hitmonstop em C Heracross Foi muito bom na terceira geração Isso no metagame da Smogon No VGC ele nunca foi muito impactante Mas, na geração 4 e seguinte Heracross perdeu um pouco de força E o Verusit, mas continuou sendo Um ótimo pokémon em Tears baixas E eu diria que ele é bom até hoje Embora ele não esteja sendo muito popular atualmente na Tears de Elitar E eu acho que é justo colocar o Heracross em C Já o Mega Heracross Eu não acho que ele seja muito superior ao Heracross normal Mas é questionável que o Heracross Mega tenha um poder de força muito maior E eu vou deixar o Heracross Mega em B Brilon Já foi usável no VGC Mas na Smogon foi onde esse pokémon brilhou Ele foi muito bom na geração 3, 4 e 5 Na 6 ele perdeu um pouco de espaço Mas apareceu de vez em quando E atualmente ele está sumindo dos dois metas Brilon sumiu pra caramba do metagame competitivo Mas pela história dele Pode ser um pokémon decente Só que foi meio que Só que meio que levou alt classes de outros pokémons Eu acho que é justo colocar o Brilon Eu acho que é justo colocar o Brilon em B Ele realmente não é um pokémon ruim Blaziken e Mega Blaziken Desde que eu ganhei o Speed Boost E banhei do metagame da Smogon E ele é um pokémon que de vez em quando aparece no VGC também É raro de se ver, mas ele aparece E o Brilon não é lá grande coisa Porque tem pokémon tipo lutador melhor do que o Blaziken Mas eu acho que é justo colocar o Blaziken em S Já que é um pokémon que provavelmente nunca vai ser desmane de Overused E como eu falei no começo do vídeo Eu vou pesar um pouco mais a Smogon do que o VGC nessa lista Já o Mega Blaziken Eu vou colocar em B Porque eu realmente acho que Blaziken regular é melhor Já que tem acesso a Life Orb ou Z-Move E você pode usar uma outra Mega no lugar Eu realmente não acho que Mega Blaziken agregue muito pro Blaziken Harriama foi outro pokémon que apareceu no VGC de vez em quando Mas foi menos impactante com o Hitmon Top Já no ataque da Smogon ele nunca foi bom em Tears altas Mas sempre foi decente em Tears baixas Já que tanca bem e bate bem forte E eu acho que vou colocar o Harriama em D Galente e Mega Galente Galente regular eu nunca vi sendo usado de maneira sólida E atualmente ele tá em Tears baixas da Smogon e eu realmente não vejo Galente Mas eu vou colocar ele em E Porque ele é melhor do que esses três Já o Mega Galente é indiscutível Porque ele é bem melhor do que o Galente normal Mas eu diria que Mega Galente não é uma das melhores Megas do jogo Tem Megas bem melhores que o Galente Eu vou colocar o Galente Mega em B pelo menos Porque ele é um excelente pokémon mesmo Não sendo muito popular Medicham e Mega Medicham Eu diria que Medicham é uma versão um pouco melhor do que o Galente Mas mesmo assim é um pokémon que não é grande coisa em Tears altas aí no VGC Mas pelo menos eu vejo ele com mais frequência do que o Galente em Tears baixas Então eu vou colocar o Medicham em D Já o Mega Medicham é inquestionável que ele é uma das melhores Mega Overused atualmente Ele consegue quebrar facilmente equipes não muito rápidas Então eu vou colocar o Mega Medicham em A Inferno Esse pokémon foi muito bom na quarta geração Mas desde então ele sumiu no meta Porque levou o Outclass de outros pokémon tipo lutadores E atualmente ele está sendo um excelente pokémon na tela onde ele está Que é Underused E eu acho que eu vou colocar o Inferno Ape em C Lucario e Mega Lucario Lucario foi muito bom na quarta geração Assim como o Inferno Ape foi também Mas ele perdeu muito espaço Mas atualmente ele está em Underused E ele é um bom pokémon em Underused Infelizmente ele não é tão popular assim quanto o Inferno Ape é Mas eu acho que é justo colocar o Lucario em C Ao lado de Inferno Ape Já o Mega Lucario eu vou deixar muitas pessoas felizes dessa vez Porque como essa lista é focada mais na metade da Smoggle Eu vou deixar o Mega Lucario em S Porque é inquestionável que esse pokémon é uma besta em Singles É um dos pokémons mais fortes ofensivamente Toxicroak Esse pokémon apareceu no VGC várias vezes quando o chuva era forte Já que o pokémon imune a água e tem acesso a Fake Out para dar suporte Inclusive ele apareceu no VGC 19 antes das outras séries Era um checker para Kyogre regular Mas na metade da Smoggle ele nunca foi útil em Tears Altas Mas é um pokémon decente em Tears Baixas até hoje Então eu acho que eu vou colocar o Toxicroak em C Amor! Nunca foi relevante em Tears Altas nem no VGC Mas em Tears Baixas foi um sólido Wall Breaker na geração 5 e 6 Na geração 7 eu raramente estou vendo o Amor Mas eu gosto dos pokémon e ainda acho que ele é um sólido Wall Breaker Se não está sendo muito utilizado atualmente E eu vou colocar o Amor em... Eu estou entre D ou E Eu vou colocar em D Talvez seja um pouco alto Talvez E seja mais justo Mas é um inicial e eu gosto dele Eu vou colocar em D Troll e Salk Troll é um pokémon que eu nunca vi sendo usado no competitivo nos dois metagames Na T onde ele está atualmente eu também não vejo ele com muita frequência Então eu vou ter que colocar ele em F Já o Salk Ele é um pokémon que é muito bom em Tears Baixas Mas eu não sinto que ele seja lá grande coisa Então eu vou colocar ele pelo menos em E para estar acima do Troll Megalopony É um pokémon que é decente no VGC Mas seria muito melhor se não fosse uma Mega Evolução Já no metagame da Smogon ela está sendo atualmente uma das melhores Megas do jogo Então eu acho que é justo colocar a Megalopony em A Mianchon Mianchon é um pokémon lutador bem interessante Já que é um pokémon que tem acesso a U-Turn Regenerator E isso foi muito bom na 5ª geração Não chegou a ser bom a nível Veruzed mas foi um bom pokémon E na Tilde ele está atualmente com a Anderuzed ele é um pokémon decente E eu acho que é justo colocar o Mianchon em C É um pokémon também que já apareceu de vez em quando no VGC para dar suporte Conkeldor foi muito bom na 5ª geração Já na 6ª ele perdeu um pouco de força E agora na 7ª também é um pokémon que não está sendo muito popular Mas Conkeldor também já foi usado no VGC E time de Truqueroon já que era um dos melhores Truqueroon Sweepers na 5ª geração E eu acho que pelo momento dele junto com a história É justo deixar o Conkeldor pelo menos em B Scraft Este pokémon vai pesar também um pouco o VGC Porque assim como o Ritmaltop ele também foi um pokémon sólido nesse meta No Metal Gear da Smoggle ele é um bom pokémon em Tires Baixas E eu acho que eu vou colocar o Scraft em D Porque ele não foi tão impactante quanto o Ritmaltop em VGC Embora ele seja um pouquinho melhor do que o Ritmaltop em Smoggle Cobalion, Virizion e Terracion Dos 3 de longe Terracion é o melhorzinho Ele foi muito bom no VGC em Black White E foi usável na 6ª geração também E no Metal Gear da Smoggle ele foi muito bom em Overused Na 5ª geração Foi usável na 6ª e atualmente ainda não está lá grande coisa em Overused Mas aparece de vez em quando E é um sólido pokémon em Overused Que é até onde ele está no momento E como o Terracion perdeu um pouco de espaço Tanto em Smoggle quanto em VGC Atualmente Eu acho que eu vou deixar ele em B Cobalion eu vou deixar em C Porque ele é um bom pokémon em tiers baixa Sempre foi e até agora é E Virizion eu vou deixar em D Porque ela é a piorzinha das 3 É um bom pokémon também em tiers baixa Mas é bem menos viável do que Terracion e Cobalion Keldio Ele quase foi banido na 5ª geração Ele era muito bom em Overused naquela época Ele teve umas quedas na 6ª geração Que ele caiu para Underused e depois subiu para Overused E não ficou enderoso por muito tempo Porque esse pokémon é muito bom Para ter os baixos obviamente E atualmente no ataque da Smoggle Que é o único ataque que pode ser usado Já que é em Místico Ele está meio que em queda Mas ele continua sendo um excelente pokémon Na minha opinião E eu acho que é justo deixar o Keldio em A Shesnaught Ele é um bom pokémon para ter as baixas Tem um tipo defensivo legal É um pokémon decente em Underused É muito viável em Underused E eu acho que é justo deixar em C E sim, Shesnaught é um pouco melhor do que Verizion Em Smoggle Pangoro Pangoro é melhor do que Scraft no Metal Gear da Smoggle Que é o outro pokémon que tem o mesmo tipo que ele Mas no Metal Gear do VGC esse pokémon não é bom Nunca foi relevante nem nada Então para equilibrar eu acho que é justo deixar ambos em D Hawlucha Nunca foi relevante no Metal Gear do VGC Mas está numa fase fenomenal no Metal Gear da Smoggle atualmente É de longe um dos melhores pokémon de lutadores atualmente no meta Porque tem um dos que o pessoal mais odeia também Então eu vou deixar o Hawlucha em A Meloeta Pirouete Acho que é assim o nome Não pode se usar no VGC porque é místico E no Metal Gear da Smoggle eu nunca vi esse pokémon de fato ser relevante Meloeta regular é um pokémon decente entre os baixos Mas eu nunca vi alguém focando em fazer ela virar Pirouete E eu também não gosto muito da condição de transformação que ela tem Eu sei que é um pokémon bom mas como eu nunca vi o pessoal usando com eficiência Eu acho que eu vou ter que colocar pelo menos em D Eu poderia colocar em E mas eu acho que E seria um pouco baixo demais para ela Vou colocar em D então Beware Não é bom no VGC mas no Metal Gear da Smoggle esse pokémon é muito bom em ter os baixos E esse pokémon é extremamente forte, é um excelente wallbreaker que tanca muito bem graças a uma bit de fluff E eu gosto realmente desse pokémon e eu acho que ele merece um C O pessoal desrespeita o poder desse pokémon Crab Bomb Enable É bom em time de Trick Room de Low Tears Mas tem opções melhores como Alola Merwack Então ele só é útil de fato em Low Tears muito baixas mesmo No VGC nunca foi relevante nem em time de Trick Room Então eu acho que eu vou colocar o Crab Bomb Enable em F Como? É um pokémon decente no VGC E é um pokémon que tá muito bom no Metal Gear da Smoggle atualmente E eu tô bem surpreso nesse pokémon que tá sendo muito bom atualmente Eu não esperava que o pokémon ia ser tão bom Eu imaginei que seria um sólido pokémon em Tires Baixas mas não em Overused E também não imaginei que esse pokémon seria decente no VGC Então eu acho que é justo colocar o Komor em A Buzolo É um bom pokémon que tanca muito bem no lado físico Bate muito forte E tem acesso a golpes interessantes com o Buck Up e o Rush O Move Pool dele é decente também O problema é que tem pokémons de lutadores melhores em Overused E ele é forte demais pra Underused Então ele fica meio que no limbo Já foi usar no VGC, no VGC 17 Pra lidar com o Kartana e Snorlax E eu vou colocar o Buzoli em B Ferromoza No Metal Gear da Smoggle ele foi um dos primeiros pokémons a serem banidos Mas em Ubers esse pokémon ficou completamente esquecido Esse pokémon é super ruim em Ubers E eu vou ter que colocar a Ferromoza em A Porque realmente ela não se adaptou muito em Ubers Ela é meio ruimzinha lá Embora em Overused ela seja um pokémon bem chatinho Passimian Eu diria que Passimian foi uma tentativa de deixar o Sceneroar Enquilibrado no VGC Mas a Game Freak falhou muito Mas até que deu certo no metagame da Smoggle Porque Passimian é bom na Tear onde o Sceneroar está Mas Passimian não é uma grande coisa Ele é um bom pokémon na Tear onde ele está Um dos melhores na minha opinião Mas como ele teve que ser muito de Tear pra ser usado Eu acho que vou ter que colocar o Passimian em ele Marshadow é pokémon místico não pode ser usado no VGC Mas pode ser usado em Ubers já que foi banido no metagame da Smoggle No metagame Overused da Smoggle E é o melhor pokémon tipo lutador em Ubers atualmente E eu vou deixar em S porque é o melhor pokémon do lutador em Ubers atualmente E vou deixar assim Deixar o Marshadow primeiro no cara em segundo e em terceiro E nesse vídeo vou colocar duas pré evoluções que aparecem de vez em quando no metagame da Smoggle A primeira é Combustion que aparece em Tears Baixas graças a Speed Boost E o poder de força que ele tem pra Tears Baixas Só que como ele teve que descer muito de Tear pra ser usável Eu acho que eu vou colocar ele em F E o Girdur é outro pokémon pré-evolutivo que aparece em Tears Baixas Eu vou colocar o Girdur em E Enfim gente, essa foi a minha Tear List de pokémon tipo lutadores Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários Deixe também aqui nos comentários qual tipo você quer que eu faça a próxima Tear List E não esqueça de deixar o like, se inscrever pra mais, ativar o sininho E até a próxima, fui!